De acordo com Claudelice, a família que vive o drama de constantes ameaças de morte no projeto de assentamento fará uma viagem para Brasília para uma reunião com o ministro da Justiça. Agora está explícito aí que nós não devemos permanecer no local como estamos. Nós estamos correndo todos os riscos possíveis. Tínhamos elaborado um documento para entregar na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. E hoje, depois dessa nova informação desse atentado, a gente teve que alterar e pedir urgência no processo de proteção para a família. A informação chega até nós que a gente pode morrer a qualquer momento em qualquer esquina dessa.